Faz o seguinte, me dá um minuto A sua atenção, eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir a sua boca um tchau Se for terminar, terminar com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, terminar com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir a sua boca um tchau Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Beijar sua boca